Salve o Marcelo, aqui na casa de seu amigo, seu Antônio, que é o suco de Chieudo. Na casa dele aqui, é um paraíso mesmo verde, viu? Olha aqui, com tanta rosa bonita. Aí lá vem a minha amiga, a doutora Thiel, a santinha deles, que eles têm aqui o seu santuário. Olha aqui que corredor lindo, olha, muita rosa bonita aqui na casa de seu Antônio. Tem uma piscina aqui maravilhosa. Veja aqui a casa do meu amigo aí, mesa ali de madeira. Muito bem, seu Antônio, tem uns pés de rismulá, os coqueiros. Aqui é um verdadeiro paraíso mesmo, viu? Muito bonito. Olha as plantas dela aqui, ó, muito bem zelada. Salve o Marcelo, onde ele anda. Porque ele vê uma coisa bonita, ele gosta de fazer vídeo para postar para os seus amigos. Olha aí, meu amigo aí sentado aí na cadeira, bem tranquilo. Graças a Deus, ó. Muito bonito aqui mesmo, todo tipo de planta aqui na casa de seu Antônio, ó. Coqueiro, eu já fui um grande produtor de coco, mas hoje eu não tenho mais. Olha lá aqui, o capim dele, onde as vacas comem. Olha ali, o gado dele, ó. Muita coisa bonita, galinha aqui. Olha aí a moto do Saro Macedo, do Carrinho de Santo Antônio. Aqui tudo é dele, né, da família. Família muito bonita e unida. Ele é gente, seu João Severino. Gente muito, meu amigo. Dona Neném, a esposa dele. Tudo aqui, ó. Que coisa bonita aqui, ó. O gado aí de Santo Antônio, ó. Olha esse eu de início aqui. Fazendo um vídeo aqui, ó. Na casa do meu amigo. Coisa boa. Obrigado, siga e curta o Saro Macedo.